Confira agora o nosso quadro, o TIG. É legal! Ainda no primeiro período, os alunos de engenharia mecânica já montaram um projeto para ajudar o motorista no controle de passageiros que estão descendo do ônibus. Me conta um pouquinho como foi a elaboração do trabalho de vocês e o resultado dele. Bom, o nosso projeto, a elaboração do nosso trabalho, foi visando a segurança dos passageiros do transporte coletivo. E o resultado, nós desenhamos e criamos o protótipo. Você faz o passo a passo aí para você me mostrar como que funciona, para a galera ver? Ok. Bom, no momento que o passageiro solicita a parada do ônibus, o motorista para no devido ponto, ele abre a porta do desembarque. Ao o passageiro desembarcar, emite um aviso luminoso no painel do motorista, indicando que existe passageiro interessado a descer. Após a descida do passageiro, ele fica, o aviso luminoso é desligado e ele já pode fechar a porta com segurança. Se, porventura, o motorista abriu a porta e ele ignorou o aviso luminoso e tenta fechar a porta com um passageiro ainda no último degrau, ele não consegue fechar a porta. Ele aciona, mas a porta não fecha. Somente ao ser desativado, quer dizer, não existe passageiro no último degrau, ele consegue fechar a porta com segurança, evitando assim o esmagamento do passageiro no último degrau. Explica para a gente um pouco sobre o seu trabalho, de onde surgiu essa ideia. Nossa ideia surgiu, o nosso trabalho é um robô seguidor de linha, que surgiu mais para a automação industrial. Você pegar dentro da indústria, demarcar um caminho para pegar algum material de um setor para o outro. Você demarca o caminho, você manda o robô ir lá, ele vai, pega um material no outro setor e devolve para o trabalhador, você está no outro setor executando trabalhos. A ideia surgiu que a gente queria fazer um trabalho aplicado na indústria e também pelo fato de a produção da indústria precisa de eficiência no trabalho e qualidade. Então, para não ficar parando demais o trabalho, a gente pensou nisso como uma coisa para agilizar mesmo o serviço do trabalhador. Obrigado.